Bem-vindo ao Mineiro News, depois de uma competição super acirrada, Lula é eleito pela terceira vez para a presidência do Brasil. O candidato do PT Lula da Silva, de 77 anos, foi eleito neste domingo, a presidente da República, após superar no segundo turno o presidente Bolsonaro, PL, candidato à reeleição. O petista sustentou a vantagem nas urnas obtida no primeiro turno. Em 2 de outubro, Lula obteve 48,43% dos votos totais, contra 43,2% do atual mandatário. Na ocasião, isso representou uma diferença de quase 6,2 milhões de votos. O número de votos nulos chegou a 2,82%, e o de votos brancos, a 1,59%. Lula e Bolsonaro protagonizaram a primeira eleição da história do Brasil disputada por dois políticos que já comandaram o país. O ex-metalúrgico exercerá seu terceiro mandato tendo como vice um ex-adversário, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, PSB. O resultado confirmou o favoritismo do petista apontado na maioria das pesquisas de intenção de voto. Um recadinho para você que busca entretenimento dentro de casa, afinal, todo o entretenimento e diversão que você precisa a um clique de distância. No link da descrição ou do comentário fixado, você terá acesso a YouTube, Netflix, Globoplay, Disney+, 3 mil canais liberados desde esportes, novelas, reality shows, além de contar com mais de 70 mil séries e filmes. Tudo isso sem precisar comprar uma Smart TV e sem pagar mensalidades. Com o Hackbox você tem acesso a tudo que uma Smart TV comum tem, e ainda economiza mais de R$ 2.949 em mensalidades por ano. O que você está esperando? Para mais informações, se inscreva no canal, ative o sininho, e te espero no próximo vídeo.